E aí galera, eu tô aqui com o Galaxy A3, só pra confirmar que é o A3 mesmo, aqui ele tá, vamos ver aqui, deixa eu ajeitar a câmera, sobre o telefone, informações de só, aqui a gente tá no Android 9, na versão da One UI, 1Y né, 1.1, cada nome que inventa, 1i, 1.1 versão do Android 9, aqui tem uma atualização de 1433 MB, que é pra trazer a One UI 2 e o Android 10, ó, o Android 10 e o One UI 2, Vamos ver o modo escuro, ícones de cores, animações, gestos, tela cheia, interações aperfeiçoar, modo de operação com a mão, as configurações foram removidas para configurações depois de lançar, tem um monte de coisa diferente aqui que vai ter, né, no Android 10, mídia de aparelho, assistência do aparelho, bem estar digital, agora aquele negócio que todo mundo tá pondo, tá fabricando, tá colocando, câmera adicionada, capacidade de editar nos modos que aparecem na parte anterior da tela, internet, contatos da Samsung, calendário, remita, alterou um monte de coisa, carro conectado, CarPlay, Android, como é que é, Android CarPlay, alguma coisa assim, não lembro não, Então vamos instalar agora, terminou aqui, ele tá agora recém otimizando aqui o sistema, deu uma mudada, agora tem o modo escuro aqui, vamos ver, aí, modo escuro, vamos ver lá sobre o telefone, versão da One UI 2.0, Android 10, Android 10, Mudou algumas coisinhas aqui, mas, Galaxy A30, a interface tá, na verdade não muda muita coisa, né, ele fica só meio, mais fluido, assim, amelhora a segurança dele, também, pra negócio de vírus, essas coisas, né, aqui tem umas, umas reluzaçãozinha, 16x9, já dá regula por aqui mesmo, flash, a câmera deu uma melhorada, né, otimização de cena, precisando do botão da câmera, para, olha aí, tirar foto contínuo, tamanho, não mudou, né, continua com HD, só, HDR vivido, Fotos conforme visualizadas, resagrado, o que tiver, marcas de utilização, número de espaços, ó, marca d'água, ele ficou, mudou pouca coisa, né, mas deu uma, deu uma melhorada, assim, Então eu vou mostrar aqui, ó, PC ali, ele pega o PC, e aqui, pega só o teclado, você vê, ó, essa câmera do A30 é boa, ele pega, é um ângulo bom que ele pega, né, atualização do Galaxy A30, Pro Android 10, ficou mais fluido, um pouco, a interface mudou, e agora ele tem o modo escuro, ó, e aqui, ó, ele acabou de instalar o Android 10, já tá baixando mais 400 MB, né, Patch de segurança, correções de erros, melhorias, mudar recursos, novas primeiras, melhorias de desempenho, você vê, isso aqui muda pouca coisa, mas ele acabou de instalar o Android 10, aí, ó, já tá baixando outra atualização, O antigo dono desse aparelho, ele usou durante uns 2, 3 anos, e não atualizou nem uma vez, é a terceira atualização que eu tô fazendo aqui, né, Eu gravei a do Android 10, e essa aqui, porque eu acabei de gravar a do Android 10, que ele atualizou, mas já tá chegando outra aqui, Atualizem seus aparelhos, porque vocês, com eles atualizados, vocês conseguem manter a segurança, mexer com PIX, fazer PIX, transferência, bancária, essas coisas, O celular fica mais seguro, quanto mais atualizado, mais seguro, e mais protegido contra ataques de hackers, vírus, cancelware, etc. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Na descrição do vídeo vai ter alguns links Para adquirir algum produto Para ajudar o canal na monetização E a crescer o canal E já estou montando o próximo vídeo Até a próxima